O acidente aconteceu por volta das 19 horas da noite desta última quarta-feira na Avenida 7 Setembro, no cruzamento com a Rua José do Patrocínio, envolvendo esses dois veículos, uma motocicleta e um automóvel. As informações que a nossa equipe de reportagem conseguiu colher ao chegar aqui no local, de que o condutor da motocicleta seguia pela Avenida 7 Setembro, no sentido marginal da BR, e o automóvel pela Rua José do Patrocínio, no sentido bairro Princesa Isabel. Ao chegar aqui no cruzamento, na preferencial, a condutora do automóvel não teria parado e no momento em que aconteceu esse acidente, na motocicleta estavam duas pessoas, o condutor e o irmão menor de idade. Testemunhas que não quiseram gravar, mas nos relataram que estava na garupa com uma criança de aproximadamente 12 anos, ela teria passado com a força do impacto. Quando houve o choque com o automóvel, ele voou, passou por cima do carro e caiu no canteiro e ficou aguardando ali a chegada da unidade de resgate do corpo de bombeiros. Já o condutor da motocicleta, este, precisou aí de um atendimento mais emergencial, ele ficou aguardando ao solo devido ao impacto, que acertou bem no meio desse automóvel, esse acidente que aconteceu na área central aqui da cidade de Cacoal. As informações é que a criança não sofreu nenhuma lesão, teve sorte, as pessoas ficaram incrédulas por causa da forma que aconteceu esse acidente e o garupa não teria acontecido nada. A unidade de resgate do corpo de bombeiros foram acionados e compareceu aqui ao local e fez aí o trabalho de atendimento a essas vítimas desse acidente e encaminhados para atendimento médico no hospital de urgência e emergência aqui da cidade de Cacoal. Então foi solicitado que uma motocicleta, um motorista da motocicleta, tinha batido num carro, né, e que estava sangrando bastante pela boca. E a gente estava já em outro atendimento, que foi até cancelado na linha 6, o pessoal levou o popular, né, o popular levaram as vítimas, deslocamos da linha 6 até ali, chegando no local, a vítima estava ambas conscientes, né, o condutor da motocicleta estava realmente com sangramento na parte da boca ali, mas consciente, o tempo todo, na verdade, consciente, sem suspeita de fratura nas demais regiões, né, foi feita a imobilização, que é o de praxe, prancha, colar cervical, o irmão dele que estava de passageiro, teve só escoriações bem leves na mão, então foi conduzido mais, por questão mesmo de avaliação melhor no hospital, e ambas as vítimas foram conduzidas até o Euro para o melhor atendimento. É o correto, qualquer acidente que necessite de ser um resgate, aguardar. Com certeza, igual esse da linha 6, a gente passou que estava aí no local, o pessoal falou que ia aguardar, no deslocamento, deixamos de ir nesse que estava mais perto, mas que o outro tinha sido solicitado primeiro, durante o deslocamento o pessoal, ainda bem que pelo menos ligou, confirmando que tinha já levado a vítima, então se liga para o bombeiro e fala que vai aguardar, é interessante aguardar. Agora, se tem outros meios de ser conduzido, tipo assim, de repente pela urgência no local ali, tipo, e às vezes pela demanda nossa também, às vezes está tendo dois, três ocorrências ao mesmo tempo, e a pessoa tem a condição de levar, leve, mas informe nós, que daí a viatura já fica disponibilizada para o próximo atendimento. Após o atendimento, as vítimas desse acidente que aconteceu, terem sido encaminhadas para atendimento médico no hospital de urgência e emergência de Cacoal, pelo resgate do corpo de bombeiros, a polícia militar também esteve no local, fez o levantamento, colheu as informações para o registro de mais um acidente de trânsito que aconteceu aqui na cidade de Cacoal.